Semos, muito obrigado deputado. Concedo um minuto ao deputado Betinho Gomes. Presidente, o noticiário de hoje nos dá conta de algo que deixa certamente todos estarrecidos. O governo Dilma acabou. O governo Dilma não governa o país. E essa constatação se dá, presidente, não porque há processo de impeachment, não porque o Tribunal de Contas possa rejeitar as contas da presidente, não porque o TCE possa caçar registro. Mas é que, politicamente, o governo deixou de existir. Quando a gente olha o noticiário e vê que o PMDB, principal aliado do governo, já anuncia a candidatura em 2018. Quando a gente olha os jornais e vê que o PT já fala na candidatura do ex-presidente da República, é sinal claro e evidente que o governo Dilma acabou e perdeu as condições de liderar a nação. O que nos resta é tentar conduzir o país a sair dessa crise política interminável. Muito obrigado, presidente.